Carita de ángel, sonrisa de cristal Quem é o sujeito? Você sabe? Ah, a Cecília é... é muito reservada. Devia ter investigado. Esse amor da Cecília é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Você não acha? Isso é coisa dela. Mas a gente gosta muito dela. Então diz respeito a todos nós. Do que está rindo? Cecília não é uma moça que eu imagine com um namorado. Sempre fria, sempre insignificante. Nem fazendo um tremendo esforço, posso imaginá-la como uma mulher fatal que destrói corações. Cecília pode atrair a atenção de qualquer namorado. Eu falo como um homem. Tenho curiosidade de saber como é seu namorado. Também pouco me importa. Casar? Você disse casar, filha? É, mamãe. Foi isso que o seu Luciano disse? É como se tivesse dito. Ele falou para um amigo. Eu abri a porta da sala dele para levar um café. E aí escutei. Ele vai me pedir, mamãe. Hoje à noite ele vai me pedir. Eu fico pensando no caso do meu papai com a Cecília. E acaba me dando uma sonha de tirar o sono. Contra isso eu tenho uma receita que nunca falha. Essa roupa está boa, mamãe. Você está linda, meu amor. Ele disse que vinha às nove. Faltam uns minutinhos ainda. Não seja impaciente, filha. Calma. Vem o homem mais maravilhoso do mundo para me levar para sair. E durante o jantar vai me pedir que se case com ele. E diz para que eu fique calma. Tem que se acalmar, filha. Não é bom que ele perceba o seu nervosismo. Disfarce, filha. Eu vou tentar, mamãe. Escuta, filha. Acha que seu patrão já contou para filhinho? Eu não sei. É ele, é ele, é ele, mamãe. Calma, calma. Vou sair. Não é um bom momento para conhecer. Eu estou rindo. Espero que todos os meus empregados tenham a mesma pontualidade. Vamos, então? Como o Luciano recebeu a insinuação? Como uma martelada no dedo. Tanto assim. Quis se mostrar indiferente, mas não pôde. E onde ele está agora? Uma Verônica. Chamou-a para sair. Acho que vocês estão gastando energia à toa. O que quer dizer? Estão tentando provocar o ciúme da Cecília enquanto ele já se decidiu pela Verônica. Mas, Gabriel, eu também cheguei a sair com várias moças sem a menor intenção de namorá-las. Que boa notícia, não? Que boa notícia, não? É, eu quis dizer que... Antes de me casar, meu amor. E por que você não se atreve a sair agora com algum, hein? Porque não tem a menor necessidade. Sou um homem muito bem casado. Só tenho olhos para você. Viu como eu tinha razão? Não tem nada como essa receita para insônia. Eu já até perdi a tal insônia de tirar o sono. Claro, com um sanduíche de queijo, salsichas e frango... Qualquer um perde. É pecado desperdiçar comida. Que jeito! Deus me botou nesse caminho. Por quem a Cecília se interessou? Algum problema? Perdão? Não está tão calado como em outro mundo? É que eu tenho o mau costume de trazer para o jantar os problemas da empresa. Mas também tenho um bom costume. Qual? Dançar. Você quer? Claro. E se tu queres, eu irei. O que pode é bom. Por que isso não passa? O que? O que não passa? Nada. Nada. Não se preocupe. Não posso pedir a Verônica em casamento. Se não paro de pensar na Cecília. O que aconteceu? Como foi? Seu Luciano pediu você em casamento? Não, mamãe. Parecia que estava em outro mundo. Para isso, não devia ter me convidado. Ele não me disse nenhuma só palavra. Cecília é apaixonada. Eu queria conhecer esse cretino. Deve ter uma cara de estúpido. E não cara de pessoa. Cara de burro. Eu tinha sonhado tanto com isso. Ele estava frio, distante, muito longe. Amável, mas indiferente. Bom, podia ser preocupação com algum negócio. Quando um homem sai com uma mulher para pedi-la em casamento. Ele deixa de lado os negócios. Ah, filha. Tem certeza que ele ia falar de casamento? Não sei. Vai ver. Você ouviu mal. Ele falou de outra mulher. Não. Eu ouvi claramente. Ele falou de mim. De mim. Bom, filha, sendo assim. Então vai ver. Não encontrou a oportunidade. Pode ser. Não sei. Nós ficamos o tempo todo sozinhos. Saímos para...